Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. UNITA promete salário mínimo de 150 mil kuanzas na função pública, em caso de vitória nas eleições gerais. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, principal partido da oposição angolana, tem como garantia no seu manifesto eleitoral de governo inclusivo e participativo. GP, estabelecer um salário mínimo na ordem de 150 mil kuanzas na função pública, em caso de vitória nas próximas eleições gerais de agosto. A informação foi tornada pública nesta terça-feira, 26 de julho, durante o tempo de antena do partido do Galo Negro, na televisão. A medida faz parte do programa do partido para combater a pobreza e a fome em Angola. Obrigada por assistir, qual é a sua opinião sobre este assunto? Parilhe conosco, estamos lendo e reagindo.